Como-te a vida em solte Homem mortal e asseguro Que é vida a própria modo Quando se crê no futuro Contra nós há muitas bombas Ódios, mísseis, ditador E a favor trabalho, bombas Rios, árvores e flores A mãe terra em que moramos Queremos ver-se igual deixamos Aos futuros moradores Aos futuros moradores Nós quase todos juntos Dessa esperança cativa Vamos cantá-la juntos Hoje aqui juntos Que é de todos os aninhos Que é de todos os aninhos Como-te a vida em solte Homem mortal e asseguro Que é vida a própria modo Quando se crê no futuro Aos futuros moradores Aos futuros moradores E até a próxima Há 10 minutos Demi o любовadores